Caro torcedor apaixonado pelo Mengão, é um prazer tê-lo conosco novamente. Antes de nos aprofundarmos na notícia que promete agitar o coração rubro-negro, peço que dedique um momento para expressar seu apoio ao canal, deixando seu valioso like, inscrevendo-se, caso ainda não seja inscrito, e ativando as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos ao que interessa. O universo flamenguista está empolvorosa com as revelações do BRZ sobre o valor envolvido na possível contratação de um jogador para o Flamengo. A notícia, que já está circulando pelas redes, abalou a nação, e tudo indica que mudanças significativas podem estar a caminho. O foco da diretoria está na busca por um lateral esquerdo capaz de preencher a lacuna deixada pela saída de Felipe Luiz, e as movimentações no mercado da bola mostram que o Flamengo está determinado a reforçar suas fileiras. Após um ano sem conquistas de títulos, o clube almeja uma reviravolta expressiva tanto no cenário nacional quanto no continental no próximo ano. A promessa é de que o Flamengo fará barulho e movimentará as peças no tabuleiro do futebol nas próximas semanas. Depois da voltosa contratação de De La Cruz por R$ 90 milhões, os olhares atentos de Marcos BRZ e Rodolfo Landin agora se voltam para fortalecer o sistema defensivo do time, setor que apresentou desafios ao longo da temporada passada. Entre os nomes que ganham destaque, Léo Ortiz avançou nas negociações com o Flamengo, mas ainda há um impasse nos valores com o Bragantino. No entanto, o clube já está explorando outras opções no mercado para garantir reforços de peso. Um dos alvos em potencial que está agitando os bastidores é o lateral-esquerdo Matias Vina, com passagem pelo Palmeiras e atualmente brilhando no Sassuolo, da Itália. Marcos Brás está em intensas conversas com o talentoso uruguaio, visando facilitar a negociação com o clube italiano. Vina, atualmente emprestado pela Roma ao Sassuolo até meados do próximo ano, vive uma fase esplêndida e despertou o interesse do Flamengo. Apesar de pertencer a Roma, o Sassuolo tem a intenção de vender o lateral em definitivo, fixando o valor em 6,5 milhões de euros, aproximadamente 35 milhões de reais na cotação atual. Este montante, segundo informações do respeitado jornalista Mauro César Pereira, representa metade do investimento realizado pelo Flamengo ao contratar o também lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que chegou ao clube por cerca de 13 milhões de euros. A importância estratégica de Matias Vina para o Flamengo reside na busca por reforçar a lateral-esquerda e preencher o vácuo deixado pela aposentadoria de Felipe Luiz. O zagueiro de 26 anos, ex-Palmeiras, atualmente emprestado pelo Sassuolo a Roma, desperta grande entusiasmo entre os flamenguistas. Apesar dos desafios financeiros e das negociações complexas, o Flamengo permanece na disputa e pretende retomar as conversas com Vina na janela de transferências do meio do ano, quando o jogador retorna a Roma. E agora, estimado torcedor do Mengão, diante dessas informações, você acredita que a possível contratação de Matias Vina seria um reforço valioso para o Flamengo em 2024? Compartilhe conosco sua opinião nos comentários, deixe seu like neste vídeo e aproveite para explorar a playlist recomendada ao final. Fique ligado, pois em breve estaremos de volta com mais atualizações. Forte abraço e até o próximo vídeo, torcedor!